Está tudo a bombar, está tudo a bombar E a mulher portuguesa gosta de investigar Está tudo a bombar, está tudo a bombar Fica o pau e cai o pau, como é bom mesmo a tocar Está tudo a bombar, está tudo a bombar E a mulher portuguesa gosta de investigar Está tudo a bombar, está tudo a bombar Vamos lá pessoal! Eu agradeço o sol a pegar nessas velas mulheres E a dançar neste magnífico cinto Vamos lá! Vamos todos esquecer a crise Há gaitas grandes e há gaitas pequenas E o importante é que elas toquem todas muito bem A minha gaita tem sobre a vida de Índia Não falha uma revisão Vou gastar nosso vinte pés Até já ouve quem me quiser se cobrar Dizem que já está ensinada Já sabe tocar o pato Eu sempre digo Seja calmo estrangeiro Que a minha gaita vai comigo para sobrar Seja calmo estrangeiro Vou ver com a minha cidade Já sabe tocar o pato